QuEDEIDIA ! потому что у них. Porsellacks ! ВОЗРА ДО ДВА! ВОЗРА ! ВОЗРА, ТАВЕЛОН ! ВОЗРА ! ОЗРА ТУЛЬОВОДУ ! ОК ВОЗРА ! ВОЗРА, теперь забー Jakar luckoso ! Então, vamos se sentar e se sentar Ok, eu sou dici Sabine Eu sou dici Sabine De la fin do ano E este noite, em um tempo Eu vou compartilhar com vocês A razão por que eu fiz esse negócio Mas bem antes Deixem-me dizer quem eu sou Eu sou da boa netteira E eu comecei esse negócio E eu nunca fiz esse negócio Em 2009 Mas eu tive que arrumar os estudos até o meu primeiro diploma secundário. Por causa da pobreza. Porque eu sou de uma família muito pobre. Porque eu sou de uma família muito pobre. Porque quando eu nasci, minha mãe já era malade. E eu senti minha mãe malade todo o tempo. E ela não tinha ninguém para pagar esses médicamentos. Ela não tinha ninguém para pagar. Ela sofreu muito. E eu partava a sua confiança. E ela era gerada a sua confiança. Mas malvendosamente, eu não podia nem me fazer com a mãe. Não poderia ter convidado. Eu fosse que era maior que se seja. Você poderia ter convidado. Eu poderia ter convidado. Para amadar-se. Para amadar minha mãe. Para amadar minha mãe. Para amadar minha mãe. Para amadar minha mãe. Porque ela era uma criança, ela era uma experiência de felicidade em sua vida. Ela era sautida da adolescência, ela era um problema com o papá e a relação de seu marco não possível. Ela acabou de encontrar minha irmã, meu pai, ela era uma criança, e ela era uma pessoa que não tornou. 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 Então, minha mãe era um problema. Mas eu ia para a escola, e não havia ninguém que me ajudasse a pagar minha aula. E ela era uma pessoa que não tornou. Ela era uma pessoa que não tornou. Então, eu tive que parar muito as estudantes. Então, minha mãe era um problema com o trabalho. E eu fui fazer o trabalho de servante. Porque eu fui enviado do professor. Porque eu fui enviado do professor. Quando eu não tinha comprado meu diploma. Então, eu fui fazer o trabalho de servante. Então, eu fui fazer o trabalho de servante. E quando eu lavou a sorte de estudante, tem uma como tipo de ensino. E quando eu recebi-lo, pela graça de Deus, eu decidi de passar o ano para devenir ensinante. E quando eu recebi-lo, pela graça de Deus, eu recebi-lo. E quando eu recebi-lo. E quando eu recebi-lo. E quando eu recebi-lo, eu recebi-lo. E quando eu recebi-lo, ele não recebi-lo. Mas não recebi-lo. É quebra-la sua mãe não recebi-lo. E quando, eu recebi-lo, estava comestível. Então eu queria fazer a minha mãe, mas eu não tinha que ver a minha mãe. Eu queria falar com a minha mãe, mas eu não tinha que ver com a minha mãe. E a outra coisa que eu me encontrei, foi meus filhos. Eu não tinha que ver com a minha mãe, mas eu tenho que ver com a minha mãe. Eu nunca tive a vontade de ver com a minha mãe. Eu não tinha que ver com a minha mãe. Até mesmo que eu tenha que ver com a minha mãe. Mesmois de ver com a férias são tão difícil. Eu pleurava sempre com a férias para ver com a férias. Eu queria que eu sou uma mãe que poderia ver com a férias. E eu não queria fazer isso para o futuro. Então eu não queria que eu tenha que ver com a criança ou minha mãe. Porque eu disse que nós não era um homem com um homem para férias. Ele não queria que nós não tivéssemos. Ele não queria que a criança não mandasse alguém para cozinhar. Então quando ele naima, quando ele naima, Para resolver, o senhor, para tomar soin de ele. E, então, eu mandei, ele disse que... Ele mandou a perguntado às Deus dos perdidos depois de que o senhor não ativassem, Se ele não ativassem um problema com uma situação financiera, ele vai ativar a o outro mais o outro momento de um situação. Seguindo, sei, sabe ele disse que foi, mas e então ele disse que foi, eu disse que foi, eu pedi-me a perguntado, que se suscate ao seu estado, Muitos artistas tem que pagar para comer. Não pode pagar para pagar. Para ouvir a Deus, se você não me ama de algo, você não vai pagar para pagar. Você não vai pagar para pagar. 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 Porque eu não vou pagar Rébis emprunter. Você não vai pagar para pagar. Sim. Então, eu devia ter uma situação em uma outra, antes de fazer isso. E é lá que eu comecei a passar o tempo. E, Deus, obrigado, em 2003, eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, eu ganhei apenas 200 dólares por mês. Esse salário não pode me permitir organizar meus rios, mas quando eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, eu não queria que meus irmãos gostassem de rir, mas o salário não estava passando, mas quando eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, mas quando eu tive o tempo, eu vou buscar uma oportunidade. E é assim que o这是 um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. E, J.U. Um dia, J.U. Eu não tenho dinheiro. Eu tinha compreendido que a minha vida era difícil, mas ela era difícil, e então eu compreendido de l'argent auprès de minha boca, mas isso era o último de minha vida que eu gostaria de fazer. O que é isso? Mas o líder não havia organizado a primeira comissão. Mas eu estou no seu negócio. Então eu tenho que fazer o meu trabalho sobre o marketing dos redes. Eu tenho que fazer o meu trabalho sobre o QNET. Eu queria que você tenha sido uma melhor companhia do marketing dos redes. Então eu tenho que fazer o meu trabalho sobre o QNET. E a outra. O objetivo é dar um sign-up, e a gente que é o tempo fazer a sua éciação. Isso não é pra o neto da QnET, isso é pra qualquer que você consegue levar a QnET. Não só informação sobre a QnET, mas que fazer a QnET a seriamente. Então, eu passei a sua empresa. Eu ensinava um campo a 145 km em Abidjan. Eu fui dirigida 150 quilômetros de Abidjan. Mas Lina é lá em Bidjan. Cada semana, eu passei para fazer uma apresentação. Porque o tempo não deve ter uma excusa para jogar no negócio. O tempo não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Porque o tempo não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Porque o tempo não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Eu tive a decisão de pagar o preço. Mas eu pagava o preço. Eu pagava o preço. Eu não sei o tempo, mas é muito tempo. Mas isso não foi fácil. Mas isso não foi fácil. Mas não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Mas eu disse, que alguém deve ter um pouco de nós. E eu era muito triste. Mas não deve ter uma excusa para jogar no negócio. Mas meu irmão não deve ter uma excusa. Porque você que não deve ter uma coisa para falar no negócio. Quem vai te sura nesse negócio? Você não é capaz de falar com alguém que vai te seguir em esse negócio. Mas por que eu era forte? Mas por que eu era forte? Eu decidí mudar a minha personalidade. Porque eu sabia que a sabedoria que eu era. Porque eu sabia que a sabedoria que era chiqueira. Não tinha ajudado a me sugerir em cunha. Porque para me sugerir em cunha. E ele tem que falar. Ele tem que falar com as pessoas. Ele tem que fazer uma apresentação. Então eu decidí mudar. Minha natureza mudou. Minha natureza mudou. Eu sou um businessman. Eu sou um transformador. E eu confiante em mim. E essa confiante em mim. Para que as pessoas começassem a me prender no sério. E meu marido foi a sido a primeira pessoa que me mandou. Meu marido começou a fazer o business. Meu marido começou a fazer o business. E depois, para que o marido começou a fazer o business. Porque eles disseram que o Sabine não falou. Que era assim tão timido. Que se o business transformou. Que o business changera. Que tem algo a ganhar no business. E é por isso que as pessoas vena a começar o meu business. E eu comecei a estabilizar a commission. Eu comprei minha primeira vatua. Eu comprei minha primeira vatua. Eu comprei minha terceira vatua. Eu comprei minha quarta vatua. Eu comprei minha quinta vatua. Eu comprei minha quinta vatua. Eu comprei minha casa. Nós começamos em Abidjan, com dois pessoas, meu marido e meu irmão, e meu irmão, e meu irmão. Hoje, eu estou neto em mais de 22 países, com três líderes, hoje em dois países, com três líderes em esse negócio. Se você entender, cê em você, e eu sei que todo mundo que está aqui tem um ponto que está forte. Eu sei que cada um e todo mundo que está aqui tem um ponto que está aqui. Porque sem o ponto que, se você não está em você, você vai fazer esse negócio. Se você não conhece seu sentido, não pode te ajudar. Não pode te ajudar. Não pode te ajudar. Não pode te ajudar. Você vai vir aqui e você vai retornar quando você vem. Você vai vir aqui e você será só motivado durante o tempo. E quando você vai retornar, a motivação vai restar em último. Então, encontre seu apoio. Fale seu sentido. Boa noite. TrocouAU! Tiringa! 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 Que voa? yourina. Uhum. Obrigado.